Olá, galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab, e hoje vai ser mais um vídeo sobre o Home Assistant. Nesse vídeo específico, nós vamos explicar como que você poderia criar uma máquina virtual para rodar esse Home Assistant, principalmente por testes. E você vai até estar me perguntando, Alan, por que eu quero fazer isso? No meu passado, todas as vezes que eu queria fazer qualquer teste, eu pegava o Razon Pie, conectava o iOS, um cartão de memória limpo com o Home Assistant instalado, e fazia a instalação do zero. Depois eu fazia o backup e reinstalava a minha outra versão do Home Assistant, o que deixava um, dois dias, às vezes, enquanto eu estou fazendo o teste, sem funcionar o meu Home Assistant na minha casa. Isso sempre me incomodava, e eu não queria ter dois Razon Pies para um deles rodar o meu Home Assistant full-time e o outro rodar só para testes. Então, desse jeito, eu pensei, deve existir um jeito mais fácil para fazer isso. E eu comecei a olhar no site Home Assistant, e existe. Porém, eu não estava muito feliz com o Home Assistant Core rodando diretamente no Docker, porque tem muitas limitações. Se eu quiser instalar alguns aplicativos add-ons diretamente do Home Assistant, ele não vai funcionar. Por isso mesmo, nesse vídeo, nós vamos mostrar como que você pode instalar o Home Assistant no VirtualBox. Desse jeito, você pode fazer os seus testes, você pode se familiarizar com o sistema, e uma vez que você gostou e você tem certeza que é manter desse jeito, você simplesmente pode fazer o backup desse sistema e fazer o restore diretamente no seu Razon Pies. Desse jeito, vai ser o sistema final. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, muitas vezes você quer fazer alguns testes para ver se funciona, se quer reinstalar esse sistema, se quer instalar alguns aplicativos diferentes, modos diferentes, para ver como que seria a performance. Porém, se você começar a remover o seu cartão de memória e colocar no novo Home Assistant, um novo Razon Pies para rodar esse teste, muitas vezes seu sistema fica offline por um período, e dependendo do tempo de teste, isso pode demorar algumas horas até alguns dias. E não é muito interessante se você quer deixar toda a sua automatização e monitoramento da sua casa. Então, por isso mesmo é interessante você ter outras alternativas. Porém, utilizar o Home Assistant Core deixa todas as opções muito limitadas, porque você não pode instalar add-ons, você não pode fazer muitas coisas que poderiam ser feitas no full Home Assistant. Além do mais, você poderia simplesmente querer rodar o Home Assistant, o Home Assistant Core, sem ter que dedicar um dispositivo específico para ele. Vamos supor que você já tenha um servidor rodando, pode ser com o outro NAS, pode ser com o Open Media Vault, pode ser com até o teu próprio Windows, e você queria testar para ver se realmente ele vai funcionar. Então, desse jeito, eu comecei a pesquisar um pouco mais, e dei, tive algumas ideias, e vou mostrar nesse vídeo. Primeira coisa, nós vamos vir aqui na nossa tela para entender o que seria o Home Assistant. Nós vamos tentar aqui, o Home Assistant seria o sistema profissional para a automatização da sua casa. Então, desse jeito, você poderia fazer alguns scripts, de modo em que se você chegar na tua casa, a lâmpada da frente vai acender, depois de alguns minutos ele vai apagar, e se por acaso, no meio da noite, se ele levantar para tomar água, ele vai acender uma lâmpada no chão, e assim por diante. O que que é interessante é que você tem essa opção de criar diferentes funções para diferentes equipamentos. Além do mais, você simplesmente pode fazer um monitoramento da casa, você pode checar se aquele período específico teve alguém naquela região, ou talvez naquele período específico, qual seria a temperatura da tua casa, e assim por diante. Por isso mesmo que o Home Assistant se torna tão interessante. Se a gente vem aqui na minha tela, ele vai dar um pouco de overview, mas eu não estou muito preocupado com isso. Porque se por acaso você quer instalar o Home Assistant, porque você está curioso por esse sistema, e simplesmente eu mostrando essa página, não vai fazer diferença nenhuma. O que nós vamos fazer, nós vamos vir agora na parte de instalação. Aqui na parte de instalação, você tem diferentes tipos de instalações. Você pode instalar diretamente no Home Assistant Green, você pode instalar no ResonPie, você pode instalar em vários single boards, ou até computadores dedicados para esse Home Assistant. Porém, muitas vezes, você não quer utilizar um computador dedicado para utilizar o Home Assistant, sem você saber se realmente vai gostar desse sistema, ou pelo menos para você fazer testes. Você não quer ter dois ResonPie rodando, um para fazer teste e o outro para rodar como produção. Então, desse jeito, quais seriam outros métodos? Você poderia estar utilizando o Home Assistant Core, diretamente no Docker. Porém, se a gente vir aqui mais para baixo, você vai ver que o Home Assistant Container e o Core vai ser bastante limitado. Por que ele significa limitado? Você não tem o gerenciador de usuários, você não tem a questão de add-ons, e você não tem a questão de restore ou migrate OS. Isso que é uma coisa meio complicada. Por isso mesmo que o RAS total vai ser o melhor. Em um dos vídeos anteriores, eu mostrei como que você poderia instalar o Supervisor, a versão na qual você poderia ter um sistema Debian rodando, e esse sistema Debian instalaria o Supervisor, que teria praticamente tudo em mãos. Porém, não necessariamente você quer instalar diretamente no sistema operacional o seu Home Assistant. Por isso mesmo vem a questão do Home Assistant na parte de virtualizações. Se a gente vir aqui, ele fala, instalação do Home Assistant em outros sistemas. Se eu abrir aqui, ele vai aparecer a questão de alternativos. E a questão de alternativos, ele fala que você pode fazer o download para o VirtualBox, para o Pocomox e para o VShare. Então, nesse caso, nós vamos estar utilizando o VirtualBox, porque eu já tenho computador rodando, e eu poderia fazer esses testes no meu computador, no laptop, em qualquer coisa que eu quiser, paralelo ao meu sistema operacional. Se a gente descer aqui, as recomendações dele são bem baixas. Você precisa ter pelo menos 2 GB de memória RAM, você tem que ter pelo menos 32 GB de HD, e você deve ter pelo menos 2 cores. Então, se você estiver rodando em um Intel, vamos falar, o i5 de 3900, que vai ser parecido com esse sistema, ele vai continuar funcionando, porque você vai ter mais que 2 cores, e você vai ter mais que 2 GB de memória RAM. Por isso mesmo que nós vamos instalar essa versão do VirtualBox. Para fazer essa instalação, primeiro nós temos que baixar esse VirtualBox. Então, nós vamos fazer o download desse sistema. Uma vez que você baixar, você vai ter um arquivo zip. Você pode extrair esse arquivo, vou extrair diretamente no meu sistema. E agora nós temos esse arquivo chamado Virtual Disk Image. Porque eu já instalei o VirtualBox no meu sistema, e eu não preciso fazer mais nada. Porém, se você não tem o VirtualBox instalado nesse outro sistema, eu sugiro você instalar. Uma vez que você instalar, você vai ter essa página. Aqui eu tenho meus trunas, na qual eu mostrei em um dos vídeos anteriores. Nós vamos vir agora em New, e vamos criar um nome do que eu quero criar. Então, no meu caso, eu vou criar como Home Assistant. E aqui vai ser onde que ele vai salvar. Ele vai salvar na localização Salber, que está totalmente tranquilo para mim. A imagem, eu não vou escolher nenhuma imagem, porque vai ser o sistema operacional naquele Virtual Disk. Windows, não. Vai ser Linux. E eu vou descer lá embaixo, que vai ser outros Linux 64 bits. E vou colocar Next. Agora, como ele recomendou, você tem que ter pelo menos 2 GB de memória RAM e 2 cores. Então, no meu caso, eu tenho 8. Eu vou selecionar 4. Metade dessa capacidade. E agora, com a questão de memória RAM, eu vou selecionar 2. Vamos fazer 4, pelo menos. E agora eu vou colocar Next. Agora, eu não vou criar um disco. Por quê? Por causa que eu já tenho aquele Virtual Disk. Então, eu vou colocar Existant Virtual Disk. E vou selecionar. Eu não vou usar nenhum deles que eu criei anteriormente, mas eu vou vir aqui e vou adicionar. E vou vir aqui na parte da Loads. E vou adicionar esse disco. Eu poderia copiar esse disco para outro lugar, porém, isso aqui nós vamos usar como o inicial. Se vocês olharem, ele vai ter um Virtual Disk Size de 32 GB. E aqui, ele está usando por volta de 983. Isso significa que o máximo que você vai poder usar desse SD ou desse HD seria 32 GB. Então, eu vou colocar Choose e vou colocar Next. E vou colocar Finish. Uma vez que se terminou, ele já apareceu aqui a questão do Roma System. Agora, nós vamos vir aqui e vou colocar em Settings. E nós vamos ter que modificar algumas coisas. Se a gente vir aqui na parte Sistema, nós temos que ativar esse EFI Special OS Only, porque nós estamos utilizando um Special OS. Aqui, a questão de memória RAM está certa. A mesma coisa na questão de processador está certa. Eu não preciso me estressar com isso. O que eu preciso fazer agora? Eu posso vir aqui na parte Network e vou trocar o Network para Bridge. Por que eu vou trocar o Network para Bridge? Porque eu quero ter acesso a esse sistema na minha rede. Se eu colocar como NAT, só esse computador ou o local que vai ter acesso, não os outros dispositivos na mesma rede. Então, eu vou vir aqui em Bridge e vou dar OK. Uma vez feito isso, agora sim nós podemos iniciar esse Roma System. Uma vez iniciando o Roma System, ele vai abrir essa página na qual ele vai começar a processar seus dados. Nós podemos deixar como Slot A, sem problema nenhum. e agora essa parte de processamento pode demorar por volta de 5 a 10 minutos até ele terminar de processar todas as informações. Então, nós vamos esperar ele terminar de fazer esse processamento. Uma vez aparecendo essa página, significa que teu Roma System foi instalado. Então, agora nós podemos vir aqui e copiar essa informação como Roma System.local 2.8123. A única limitação que eu vou ter é que eu já tenho dois Roma Systems rodando nesse mesmo sistema, então, eu não vou utilizar esse caminho específico porque eu posso conectar para o meu Roma ou outro Roma System. Desse jeito, eu vou usar esse IP address que ele passou ali na frente, na qual seria 192.168.1.248. E eu vou usar a porta 8123. Primeira vez que você abrir o teu Roma System, ele vai pedir para você criar a tua casa inteligente. O que nós podemos fazer? Nós podemos restaurar de um backup ou nós podemos criar do zero. E eu, no meu caso, vou criar do zero. Então, eu vou colocar criar minha casa inteligente. E aqui, eu vou criar o meu usuário, minha senha e vou colocar criar conta. Agora, ele pede para você criar a tua localização. Eu vou colocar a mesma. Agora, eu vou ativar todas as informações porque eu quero enviar informações anônimas para esse sistema. Eu vou colocar next. E já apareceu todos os positivos que eu tenho na minha casa. Eu vou colocar terminar. E agora, eu já tenho o meu Roma System pronto para trabalhar. E desse jeito, eu teria todos os aplicativos e toda a funcionalidade que eu poderia estar experimentando se eu estivesse utilizando o Horizon Pie. Além do mais, a hora que eu terminar de rodar, configurar e deixar do jeito que eu quero, eu simplesmente posso vir aqui na parte de configurações, sistema, backup, e posso criar um full backup. E eu posso fazer o recover desse backup em outro sistema. Desse jeito, eu poderia migrar todos os dados ou todas as configurações que eu fiz de um sistema para o outro. Se por acaso, ainda, você quiser utilizar algum cartão de memória ou algum USB com ZigB, Z-Wave e assim por diante, você pode vir aqui na parte de VirtualBox, vir aqui na parte de Settings e aqui na parte de USB, você pode localizar o USB que você estaria utilizando. Vamos supor que você selecione esse USB no dispositivo com 1. Então, você vai vir aqui, vai adicionar e você vai falar qual deles que você está utilizando. No meu caso, eu só tenho o meu Longitech, o meu Keyboard e o meu Genetic Adapter. Então, eu não teria mais nada, só que eu poderia instalar o meu ZigB diretamente no meu computador e rodar do mesmo jeito. Então, galera, nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, não esqueçam de deixar seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!